Então, Igreja de Jesus, preste atenção aqui na live, preste atenção na Palavra de Deus, esquece tudo o que você está fazendo, preste atenção na Palavra de Deus. Então, Jesus está falando, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os escolhidos, eles vão vir a Palavra de Deus. Os escolhidos do Senhor, aqueles que Deus tem obra, aqueles que Deus chamou para uma obra, para ser diferente, para a salvação, eles vão vir a Palavra de Deus. Por mais que seja de uma igreja mundana, Deus vai permitir estralar e depois vão tirar do sistema religioso. Aleluia, Deus tem estratégia para ganhar seus escolhidos, o diabo não tem estratégia para ganhar. Para ganhar para o inferno? Sim ou não? Satanás tem estratégia para enganar os escolhidos. Para enganar o povo, para enganar as nações. Mas Jesus tem estratégia para ganhar, para salvar, para libertar. Jesus tem estratégia, Jesus ele tem, Aleluia, os seus planos, para ganhar outros escolhidos. Quem está entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Por isso que a Palavra de Deus vai dizer em 1 João 4, verso, Aleluia. De número 5. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. E nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ou seja, aqueles que são de Deus, aquelas almas que pertencem a Deus, vão ouvir a Palavra de Deus. E essas almas que Deus escolheu, meus irmãos? Deus ele vai permitir, alguns, alguns. Alguns deles, ir para uma igreja mundana, por ficar ali um momento, por causa da Palavra de Deus. Mas, Jesus ele vai tirar as escamas carnais, Jesus vai tirar as escamas do erro. Jesus vai tirar as escamas do aldeia do falso evangelho. Eles vão ver o escândalo, que está nessas igrejas mundanas, e vão sair. E vão se enquadrar num caminho apertado. Ou seja, Jesus ele sabe trabalhar, meu irmão, minha irmã. Jesus ele sabe trabalhar. Então, aleluia. Então, Jesus ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Olha a igreja, olha a onça ali, ó. Ó. Em nome de Jesus. Tira, Jesus, essa onça daqui. Então, vamos lá. Obrigado.